Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do Fórmula 1 2020, hoje o modo carreira, já prestes aqui a encerrar a primeira temporada do modo carreira, vamos correr em casa, grande prêmio do Brasil, enfim, não tem nada. No PID tem essa melhoria aqui na aerodinâmica que eu tinha pedido, essa instalada no carro, mas essa vai ter que ficar para Abu Dhabi, literalmente para Abu Dhabi, e aí eu vou acumular aqui alguns pontos para ajudar aqui a Haas a não ficar, como eu posso dizer, ela não sofrer tanto na virada do regulamento para a segunda temporada. Enfim, no campeonato, o Bottas já campeão, tem 374 pontos, depois o Verstappen, o Leclerc, aí vem eu depois da vitória lá no México, aí vem o Hamilton com um ponto atrás, Albon, o Vettel, Ricardo, o Pérez, o Lando Norris, o Stroll, o Carlos Sainz, o Raikkonen, o Kvyat, o Ocon, Giovinazzi, o Magnussen e Gasly com 19 pontos, Jorge Russell tem 11 pontos, Jorge Russell tem 11 pontos, e aqui nas equipes a Mercedes tem 551 pontos, depois a Red Bull, Ferrari, a gente aqui da Haas, depois Racing Point, McNary, Renault, Alfa Romeo, Alfa Tauri e a Williams ali com os 11 pontos do Jorge Russell. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Chegamos e não tem nada. Tempo Nublado para a corrida Terceiro treino livre No segundo, sol entre nuvens no primeiro E tempo completamente ensolarado No treino de classificação E realmente é isso, né? Não tem chuva Na previsão E aqui uma comparação de desempenho Vamos ver se Antes da virada do regulamento Dá para deixar A Haas ali na frente da Renault Em termos de desempenho Vocês aí já sabem o que eu vou fazer Então eu encontro vocês daqui a pouco já No treino de classificação E aí E aí E aí Abertura 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 Um Você acertou o que pedimos, continue assim. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Leclerc, Mestre dos Ajustes e Valtteri Bottas. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. Mestre dos Ajustes e Valtteri dos Ajustes e Valtteri dos Ajustes e Valtteri dos Ajustes. Mestre dos Ajustes e Valtteri dos Ajustes e Valtteri dos Ajustes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Bota o amanhã em 5º lugar, o máximo que eu pude nessa volta. Estamos todos prontos para a corrida de amanhã, mas antes de começarmos, vamos dar uma olhada em quem vai liderar o grid. Hamilton, Bottas e Charles Leclerc. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o grande prêmio. Então é isso, Lewis Hamilton na pole position, bota esse segundo dobradinha da Mercedes. Aí vem os carros da Ferrari, o Leclerc e o Vettel, aí eu, Carlos Sainz, o Verstappen, o Kvyat, Ricardo e Sérgio Pérez. Então vocês vão ver aí como é que está o meu nível de fama e eu encontro vocês daqui a pouco já na corrida. A Fórmula 1 volta a São Paulo mais uma vez com o palco preparado para o que promete ser mais um clássico GP do Brasil. Sebastian Vettel conquistou seu terceiro campeonato aqui em 2012. Em 2016, Max Verstappen nos ofereceu uma das melhores corridas com pista molhada de todos os tempos. Temos percurso em comum em sentido anti-horário aqui em Interlagos, onde os paulistanos lotam as arquibancadas ao redor de cada uma das 15 curvas deste circuito clássico de 4,35 quilômetros. Duas sessões muito rápidas estão no início e no fim do famoso e altamente técnico Setor 2, onde uma boa corrida da junção até uma das duas zonas de DRS será essencial para quem quiser ultrapassar. Anthony Davidson está ao meu lado, como de costume, para a corrida de hoje. Que tal a gente começar falando sobre o Walter Bottas? Que temporada que ele teve! Um título merecidíssimo! E agora com a taça no armário, a pressão será bem menor para a prova. É um título muito merecido. E embora não tenha sido uma temporada perfeita, foi consistente e bem administrada. Estou torcendo para que ele nos dê uma bela apresentação hoje, agora sem a pressão pelo campeonato. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Lewis Hamilton se alinha na pole. E é o Walter Bottas que completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos... De Klerk, Mestre dos Ajustes, Carlos Sengs e Kvyat. Feris, Albon, Norris e Max Verstappen. Gasly, Boccon, Sebastian Vettel sofreu uma punição no grid. E Stroll, Magnussen, Giovinazzi, George Russell e Kimi Raikkonen. Ricardo e Nicolas Latif. Qual desses talentosos pilotos vai vencer hoje? Sei que você está correndo em casa, mas trate essa corrida como qualquer outra. Não se arrisque à toa. Uma coisa que eu não tinha notado é que o macacão da Wien já está atualizado. Vamos lá então para a falta de apresentação. Certo, as verificações de sistema estão ok. Precisamos nos manter na formação. E por favor, comece a esquentar o carro. Faça os pneus e os freios trabalharem. Queremos que eles fiquem aquecidos até o fim da venda. Mas sinceramente eu vou para duas paradas. Sinceramente eu vou para duas paradas. Pelo menos para garantir o quarto lugar. O ódio é outra história. A corrida lá do Coscano, o Granitano da Coscano e Mugello. Foi quando a Wien já apresentou a minha mudança no macacão. Aconteceu ontem, ontem, no dia que estou gravando esse vídeo. Que é segunda-feira. E agora já no dia seguinte a corrida. O macacão da Wien já está atualizado aqui. Está mais atualizado do que o Clube Boba Pet. Mas a atualização que a maioria de nós, jogadores, queremos é essa equipe aqui. A minha frente. O desempenho dela seja atualizado. Dela, da McLaren e da Wien e da Wien e do Ponte. É isso que a gente quer. Enfim, vamos lá então. Repassando o Lefler aqui no Ghost. Vamos lá, de largarinho, chegando aqui na segunda fila, na quarta posição. Aí o sangue, a utilidade. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes. Para variar, tem que esperar o Latif chegar para a larga da C autorizada. E agora não tem aí no ponto. Vamos lá. Vamos lá. Passei os únicos e os dois. E estavam largando de primeiro médio. E os dez primeiros. Olha aqui o Atlético que tem que se ver com os sons. Sinceramente eu vou para a Góis. Acho que o Góletré que dá para abrir. Agora em Botas. As rodas vão ser. E aí eu vou para a passagem logo aqui. E aí eu vou para a Góis. para fazer a ultrapassar em cima do deus obviamente não é capaz do campo continue forçando, o cara de trás não consegue acompanhar o ritmo achamos que a gente está brigando com o combustível a gente está brigando com o Ocon é o Ocon, é que fica lá para trás com a produção dele só lembrar do que aconteceu em 2018 aqui o bom retardatário foi lá e tirou a vitória do Vestáculo só para o botão de caixinha ainda temos energia de sobra, use o botão de ultrapassagem aqui ó aqui ó na subida para cima do café pegando aqui toda a reta do box o DRS está sendo ativado nesta volta você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS e vocês estão vendo como como o meu carro está rápido de Vestáculo eu fiz ali o terceiro melhor setor e agora faço o primeiro melhor setor eu estou aqui na cima do Vestáculo eu tenho ali o Vestáculo vai trabalhar em outro lugar o primeiro é o Vestáculo um tá brigando com o carro, vai ser dele né que vai ser dele né com o Vestáculo esse encontro vai virar a Aston Martin esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando depois do anúncio da ida dele né da contratação dele pela Aston Martin que o ônibus tem vamos ver como é uma boa quantidade de RS nesse tal do circuito vamos fazer tudo isso aí acho que eu boto é só tentar o ônibus vou nem brigar deixa eu boto eles embora vou levar um favor se eles retos na SPC ela vem a melhor bem brigada porque é a Mercedes ali na frente mas com o Leclerc dá pra brigar então eu vou brigar para disparar eu achei que o Leclerc ia vir junto comigo eu vou me juntar para duas paradas o Leclerc tem já parado vai vai vamos correr na saída vai 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 no final acende a Mercedes ali no r$FT os R$3 pé é dos R$4 e a Mercedes espinano é uma parada e eu me ambos do Antônio Gominavi que eu me onço Claro, eu não me liro. Ou eu me liro do Todd Russell logo ou então eu espero a oportunidade de abrir a asa lá na reta dos box. Acho que eu vou esperar a oportunidade de abrir a asa lá na reta dos boxeiros. Vou entrar só na Maceiórica. Eu uso aqui a passagem, a asa monta e pronto. O Kibiat, assim como eu também fui para a prática de duas paradas. E o Remington vou atender tempo atrás de prato. O Dominasa ainda conseguiu abrir as ações de novo. Mas agora que eu consigo fugir. Então, acho que foi o Dominasa e o Gazi que eu imagino assim que o Kikara foi largado em meio aos duros. Aquele que ia mais rápido no final da corrida. Que beleza. A vantagem boa. Aqui é o Antônio Juminas. O Kibiat, se quiser ter um bom resultado, a gente vai pagar duas vezes também. E tem que... Tem que... Passar ali... O jogo nasce. A diferença com o carro da frente é de... 15,6 segundos. O Cibiat, ó. O Kibiat, ó. O Juminas já foi fechado. O Juminas já foi fechado. O Juminas já foi fechado. eu consigo manter a terceira posição não vai parar eu entrei rápido dentro do box eu não macio acho que eu errei na minha tática mas enfim, olha só a briga ali de Gasly, Verstappen e Pérez e o Gasly supera os dois e o Sérgio Pérez o Sérgio Pérez tem um plano no motor o Sérgio Pérez tem um plano no motor o Gasly está com o primeiro motor o Bruno Two euences no wheel as ruas já vêm passando faltando nós por exemplo eu não vou esperar muito não Vamos lá para as últimas 3 notas de corrida, já vim passando todo o mundo de venda. Vinha na minha frente, vinha na minha frente. Agora para aqui ó, já na cola do Max Verstappen, o Gasly está muito longe, mas o Gasly parou muito cedo. Merda, hein? Olha só onde eu tive que ir. Lá fora, para não ter um dano no carro, está ganhando duelo contra o Vestappen. E é isso, acabei errando na estratégia. Vou esconder posição para o Gasly, o sonho Zico Leclerc. Também é o melhor, era a opção ideal do meu carro. Esse carro aqui da Haas, que é um sonho muito melhor. E eu vou para cima do Vestappen. Estou acreditando só o Leclerc, o sonho e o Gasly, porque eu vou passar o Vestappen. Isso aí é um fato. Eu vou escolher aonde. Eu vou escolher aonde. O Gasly, o Gasly da Cris falou assim, largaram de pneu duro, foi o único que se deu bem. Ele deu salto de décimo primeiro para aqui. E uma corrida sem abandono. Vale a curiosidade. Nenhum abandono até agora nessa corrida. Nessa atual volta no campeonato. Eu peguei um pouquinho leve, porque eu estava economizando o botão de ultrapassagem agora. na corrida. Não tem jeito. Não é por fora ou é por dentro? Eu peguei um lado de fora. Um. 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 Vestappen deu o lado de fora. Um. 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 Vamos passar todos os grupos de pato, então já vai cruzar a minha chegada. Daí a história do Hamilton, Gopters em segundo, Lerq, colocando o pódio em terceiro. Carlos Sani vai ser em quarto colocado. I.R. Gasly em quinto. Os dois que foram o pódio aqui no ano passado e eu cruzando na sexta posição com a melhor volta. E provavelmente o Gasly vai ser eleito o piloto do dia. Exatamente, Pierre Gasly eleito o piloto do dia. Essa é uma vitória espetacular e com ela o mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica e eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Com essa vitória o Hamilton, acho que o Hamilton com a vitória e o Leclerc com o terceiro lugar. Eles me passaram no campeonato para esperar a confirmação do resultado. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Fico com o Pierre Gasly. A equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem. Mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade. E ele fez isso com muita habilidade. Mais uma vitória segura da Mercedes que conseguiu garantir o título dos construtores. Uma performance incrível de toda a equipe. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Então é isso, meus amigos. A vitória de Lewis Hamilton, Bottas de segundo, uma dobradinha da Mercedes. Depois Leclerc, Carlos Sainz, Gasly, eu com a melhor volta da corrida, Verstappen, Teres, Ocon e o Albon fechando aí a zona de pontuação. No campeonato, Bottas tem 392 pontos. Verstappen tem 2x1, depois Hamilton que me passou. Leclerc que me passou, mas perdeu o terceiro lugar por Hamilton. Aí eu, Albon, Vettel, Pérez, Ricardo, Lando Norris, Carlos Sainz, Lance Stroll, Raikkonen, Kim Viat, Ocon, Gasly, que passa o Giovinazzi e o Magnussen também. George Russell e Latifi zerado. E aqui nas equipes a Mercedes já campeã. Precisa nem repetir isso toda a corrida. 594 pontos. Depois a Red Bull, a Ferrari, a gente aqui da Haas. Depois a Racing Point, a McLaren, a Renault, a Alfa Tauri, a Alfa Romeo e a Williams com os 11 pontos do George Russell. Então vamos lá avançar, ver aí como é que tá o meu nível de fama, ver os pontos de recurso. E claro né, ver se as melhorias que eu pedi pro carro lá pro grande prêmio de Abu Dhabi vão ser instaladas no carro. Voltamos amigos. Então vamos ver aí o meu nível de fama e só né. Tem mais nada pra ver. Então já podemos ir diretamente pro QG da equipe na semana de intervalo. As duas semanas no caso né. De intervalo entre a corrida do Brasil e a corrida de Abu Dhabi. Mais uns pontos de recurso. Aí tem aquela mensagem de comparação de desempenho. A Alfa Romeo passou, trabalhou um pouquinho. Aí vamos avançar o tempo. Vamos ver se dá pra passar a Alfa Romeo. Beleza. As duas melhorias foram instaladas e é só. Outra no motor. Mais uns pontos de recurso extra. E é isso. E olha só. A Alfa Tauri vai terminar essa temporada sendo a quarta melhor equipe em termos de desempenho. A gente aqui da Haas vai terminar a temporada como o terceiro pior carro. E um pouquinho atrás ali de McLaren e Renault. Estão praticamente desempatadas em termos de desempenho. Então eu já vou encerrar o vídeo por aqui. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E me segue aí nas redes sociais como sempre. Tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso. E até o próximo vídeo.